O coração de quem o ama Leva tudo pro lado Pessoal Acredita no amor Tão nobre e sublime É fácil fazer o amor brota Difícil é ignorar os problemas Mas eu aprendi nesse mundo E é preciso ter prisa pra amar Agora não vou mudar Era e não existe nem vilões para a culpa Agora não vou mudar Esse é meu jeito de errar Ou talvez minha forma O coração solitário Nesse mundo cheio de ilusões De falsas começas fazem A ideia medíocre de amor Eu errei E fui por tentar Ser alguém que na verdade Eu não era Nas voltas e voltas sem fim Hoje já não posso esperar Agora não vou mudar Agora não vou mudar Não existe nem vilões para a culpa Agora não vou mudar Esse é meu jeito de errar Ou talvez minha forma Te amar Eu não sei se que não é E aí